Olá meus amores, como é que vocês estão? No vídeo de hoje eu vou mostrar a minha coleção completa de óculos. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou a França Felice, sou apaixonada por moda, por beleza, por viajar, e aqui no YouTube a gente fala sobre tudo isso. Antes de começar o vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal, pra quem ainda não é inscrito, ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar vídeos novos. Curtir o vídeo e compartilhar se você já gostou do tema. Me siga lá no Instagram, eu estou sempre postando conteúdos e looks incríveis por lá. Então, bora começar o vídeo. Então como eu falei pra vocês, no vídeo de hoje eu vou mostrar a minha coleção completa de óculos. E se tem uma coisa que eu amo nessa vida é óculos. Além de bolsa, é claro que vocês já viram aqui no YouTube, né, o vídeo com a minha coleção de bolsas, vou deixar aqui nos cards. E no bloco de informações, pra quem ainda não viu, eu sou apaixonada e esse é um acessório que antigamente a gente não usava pra compor looks, igual a gente usa hoje. Graças a Deus a moda muda e nos dá essas possibilidades, né. Antigamente ele era usado, mas é pra proteger, não que hoje não seja, né, ele continua tendo essa função. Mas além disso, agora ele é um acessório que veio pra completar os nossos looks. Vocês concordam comigo? Eu amo, amo de paixão. Acho que complementa o look, dá um up em qualquer look. Se você quer sair e não quer usar maquiagem, não tem problema, bota um óculos que vai fazer toda a diferença no seu look, né. Eu acredito muito nisso, eu faço muito isso, eu não uso maquiagem sempre. E sempre que eu quero dar uma modificada, dar um Q a mais no look, eu aposto no óculos, no aclão. Eu amo os modelos mais máscaras, os modelos mais grandões, mas tenho modelos pequenininhos também, só que os que eu tenho maior paixão são os modelos maiorzões, assim. E eu adoro óculos de ferrantão. Vocês já imaginam, né, que a pessoa aqui, básica não é, então eu sempre vou preferir os óculos mais de ferrantões possíveis. Então eu vou começar mostrando do princípio. Um dos meus primeiros óculos de marca foi um... um... de order money, acho que é. Border money, que foi esse aqui, foi um dos meus primeiros óculos de marca. Ele é aquele modelo mais clássicozinho, só que não tanto por causa do espelhado, né, eu gostei bastante dele. Gostei bastante durante um bom tempo. Deixei ele porque não tenho coragem de me desapegar, mas não é um óculos pequeno. Ele faz o meu estilo agora, eu acho ele maravilhoso, ele é bem levinho, pra vocês que gostam de óculos mais leve, ele não é pesado, ele é bem leve mesmo. Então tem até que cuidar pra não estragar. Eu acho ele bem lindo, super versátil, assim. Eu gosto bastante dele, porém não tenho usado tanto mais. Porque, como eu falei pra vocês, eu estou mostrando mais de usar os óculos maiores e mais diferentes. Vou mostrar agora uma marca que ganhou o meu coração, que eu amei, tipo, eu descobri ela. É na internet mesmo. E aí eu comprei alguns óculos lá nos Estados Unidos, que é aqui em Austrália. Não é um óculos muito caro, são em torno de 60 dólares, 50, 60 dólares os modelos no site deles. Mas na Raw, na Marshall, na TGM, é que vocês encontram. Às vezes, né, eu encontrei um por 13 dólares que eu vou mostrar pra vocês. Às vezes vocês encontram nessas lojas. Ou às vezes tem na Dillard, se eu não me engano, que foi o que eu achei também com desconto. E se eu lembrar o nome de mais alguma loja, eu conto aqui pra vocês. Mas é uma marca que eu amo de paixão. E eu gosto bastante de... Ah, e na Nordstrom Rack. Foi o que eu comprei, os dois últimos que eu achei. Então, eu gosto bastante dessa marca. Tem uns óculos bem diferentes, bem legais. Inclusive, eu vou começar pelo mais antigo. Que foi o primeiro que eu comprei da marca, que foi esse preto básico aqui. E a pessoa, também, né, tem que ter seus momentos de base case. Base case, isso é boa, né? Esse aqui, ele é um modelo preto normal. Só que ele é mais óculos, como eu falei pra vocês. Ele é redondo. E ele tem esse toque que eu gostei bastante. Que ele, aqui na parte de cima, ele é mais fosco. E embaixo, ele é mais brilhoso. Então, esse aqui eu paguei o preço cheio. Foi na Dillard's, acho. E... Mas eu não me arrependo, porque ele é maravilhoso. Seguindo, segundo óculos, a marca que eu comprei foi esse aqui, que eu comprei aqui no Brasil. Até que eu vi ele no site daqui, Australia. E eu fiquei encantada, apaixonada. E corri atrás desse óculos e achei uma ótica de Florianópolis. Vou deixar o nome aí pra vocês. Acho que é Bárbara Caça, se não me engano. Não sei se tem ainda, mas vou deixar o Instagram pra vocês. E ele é maravilhoso. Não é um óculos que fica tão caro que no Brasil, se não me engano. Acho que foi R$399, porém... Então, eu amei esse aqui. Ele é branquinho. No modelo mais vintage. Só que com a lenda espelhada. Eu me apaixonei. Na verdade, ele é branquinho, né? Ele é rosinha, parece. Não é branco. Ele é mais rosa. E eu amei, amei, amei. Confesso que não tenho usado tanto. Mas eu amo a lenda de paixão. Seguindo, vamos para dois óculos que eu comprei na Ross. Na promoção daqui Australia. Eu amei esse modelo. O Allison não gostou. Porque o Allison não entende de nada, né? Tô brincando. Mas ele não foi muito com a cara desse aqui, não. Desde que eu comprei, não foi com a cara dele até hoje. Mas ele foi R$13 na Ross. Maravilhoso daqui Australia. Eu amo a lenda de paixão. É um modelo bem do jeitinho que eu gosto. Vocês não reparem que tá tudo sujo, tá, gente? É porque não adianta limpar só quando vai usar. Porque enche de pó e coisa. Então tá sempre sujo. E ainda mais as espelhadas, né? As espelhadas tá sempre sujo de dedo também. Eu vou mostrar pra vocês dois que eu comprei na Astrum Rec. Foi o que eu achei na promoção. Não vou lembrar o preço pra dizer pra vocês. Mas olha que bafo esse óculos. Olha só. Maravilhoso. Eu amo óculos diferentão, né? Já falei pra vocês. Então esse aqui. Mas acho que foi uns 20 e poucos dólares. Se eu não me engano. Esse aqui foi o mais caro do que aquele na Ross. Mas aquele na Ross foi um achado da vida. Porque nunca mais eu achei um óculos aqui na Australia na Ross. Só aquele aqui. Então esse aqui. Ele é... Aqui, né? Na Austrália. Máscara. Grandão. Ele tem um... Ele é meio transparente. E além de espelhado. Vocês estão vendo que eu gosto de espelhado, né? A maioria dos óculos é assim. E por último, mais ou menos importante. Esse é o que eu também comprei da Nostrum Rec. Que é um modelo que eu amo também. Redondinho. Eu adoro modelo redondo. Dos mais pequenos. Eu gosto bastante do redondo. Vocês vão ver que eu tenho vários redondos pequenos. Acho que é o único modelo que eu mais gosto. E tem algum aviador também. Que eu gosto também. Então esse aqui eu achei perfeito. Até quando eu postei, quando eu comprei. Muita gente me perguntou no site onde é que eu tinha comprado. Que marca que era. Porque também gostaram. Eu achei maravilhoso. E eu gosto bastante dos óculos que tem esse detalhezinho aqui, sabe? Acho que dá um charme a mais. E são esses óculos que eu tenho da Kiehl's Trillia. Agora vamos para... Eu vou mostrar primeiro os mais baratinhos. De Forever. E depois eu venho com os de marca. Combinado? Ah, tenho dois óculos. Lace Packs também. Que é mais ou menos a mesma coisa da Kiehl's Trillia. Uma marca também não tão cara. Mas também não tão barata. Aqui no Brasil é mais ou menos uns 300, 400. 500, 500, 600 de repente. É mais ou menos o preço de Ray-Ban. Porque lá nos Estados Unidos é mais barato. Ray-Ban lá nos Estados Unidos sempre é cento e poucos dólares. E esse Australia ULAs Packs são em torno de 50, 60 dólares. Vou mostrar o primeiro. Porque eu vi na minha mãe de Natal. Alguns anos atrás. Que é esse aviador básico. Maravilhoso. Com a lente flat. Adoro o óculos também com a lente flat. Tem o Dior. Que é assim. Acho que é só o Dior. Que é assim. Eu gosto bastante desse modelo. Ele é básico. Porém nem tanto, né? E esse aqui também. Que tem esse modelo diferentão. Ele é meio gatinho. Só que ele não continua gatinho, né? Ele é... Tipo... Ele não é redondo. Ele tem esse shape diferente aí. E preto também. Mais um preto. Porque nunca é demais, né? Eu gostei bastante dele. Esse eu comprei na promoção. Na Nordstrom Rack também. Seguindo, vamos para os óculos da Forever. Ah, esqueci de mostrar, gente. Outro lace packs aqui. Que eu ganhei de Natal agora do Ayrson. Os andinhos também. Maravilhoso. Esse aqui tá na promoção. Na Black Friday da ótica de Opreita. Acho que saiu 200 e pouco. Então... Fiquem de olho, sim. Nos sites de óticas. Nas promoções. Porque eles conseguem dar um desconto. Maravilhoso. Esse aqui, por exemplo, eu amei. É basiquinho. Porém, eu ganho tanto, né? Por causa desse round dele aqui. Que ele é... Laranja com amarelo. Né? Combinado comigo. Hoje com a minha maquiagem. Com o meu... Mas... Fiquem de olho, então. Nos sites das óticas. Que eles sempre fazem as promoções muito boas. Em troca de coleção de óculos e tal. Sempre tem uns descontos. Maravilhoso. Muitos dos óculos que eu tenho aqui são coisas de descontos, né? Então... Vamos para a Forever. Continuando. Muita gente acha que os óculos da Forever não tem proteção. Mas, segundo o site, tem. Vou deixar a informação aí para vocês. Então, eu nunca me preocupei. Eu sempre comprei. Eu usei nos parques. E, até então, creio que nunca tive problema nenhum. Vou mostrar para vocês alguns deles. Que eu sempre trago. Mas sempre dou. E vou girando, sabe? Vou mostrar para vocês, tá? Vocês não se apavoram. Que são os óculos bem diferentes. Tipo, dois... Um aqui não é. Os outros são mais diferentes para algumas de vocês. Pode ser que não agrade muito. Mas um deles é esse redondo aqui. Eu deixei porque gostei bastante dele. Ele é com a lente mais verdinha. E dourada. Que eu acho que fica muito legal para fazer foto. Esse aqui é um da Forever. Temos também esse outro aqui que eu me apaixonei quando eu vi. Tinha que comprar. Que é esse aqui com o modelo mais diferente. É o mais vintage mesmo, né? Ele é preto ou marrom. Acho que é um lente marrom com dourado também. Maravilhoso. Maravilhoso para fazer foto também. Eu não só uso para fazer foto não, tá? Gente, eu... Na vida real mesmo. Tipo, eu não sou apegada com essas coisinhas, não. Outro óculos que eu comprei na Forever. Esse maravilhoso aqui. Amei. É o único que eu tenho com a lente clara assim. E outro também é o meu que eu vou mostrar para vocês depois. Mas é os dois únicos que eu tenho com a lente assim. Transparente e clarinha. Eu amo. Acho lindo esse modelo de óculos com a lente assim. E esse aqui ele é mais vintage também, né? Mais returosão. E por último. O que vocês provavelmente não vão gostar, né? Mas eu acho um bafo. Esses óculos de alentões. E eu gosto bastante. Que é esse aqui, meio alien. Né? Eu gosto bastante. Tanto é que eu guardei ele. Que eu acho muito massa. Tipo, para usar em ocasiões que pedem uma coisa mais diferente, sabe? Então eu guardei ele. Aguardando em alguma ocasião. Ou usando na vida real mesmo. Porque eu, como falei, né? Eu sou dessas. Não vejo problema nenhum de usar essas coisas diferentes. Né? Então vamos para os meus óculos mais queridinhos da vida. Que são os meus óculos de marca. Mais caras, né? Mas antes eu vou mostrar um Ray-Ban. Ai, tem mais um Forever aqui que eu vou mostrar. Fera. Tem esse Forever aqui que é uma Sparid do Celine. Maravilhoso. Eu amo esse modelo de paixão. Um dia eu quero comprar o Celine. Né? Mas aqui eu vou mostrar um ali que é meio parecido. Mas não é bem esse aqui. Mas um dia eu quero comprar esse Celine aqui. Porque eu acho ele perfeito. Zero defeitos. E meu Ray-Ban. Está podre. Eu tinha comprado esse aqui para usar como grau. Na época. Eu era apaixonada por esse modelo aviador de grau. Então eles não tinham esse modelo. Para pronto. Agora eu acho que hoje você encontra. Só que naquela época eu comprei ele. Pedi para trocar a lente pela de grau. E guardei as lentes originais. E aí depois que eu não queria mais o óculos de grau. Eu troquei as lentes pelas lentes originais. E eu gosto bastante dele. Vou confessar para vocês. Só não uso muito. Não sei o que eu esqueço. Tem outro ali que eu gosto mais. Mas eu gosto bastante dele. Ele é clássico. Né? Combina com looks mais elegantes. Assim. Eu gosto de colocar ele assim nesse tipo de look. Gosto bastante. E ele é um óculos clássico, né? Agora vamos para o meu primeiro óculos. Ah, tá. O primeiro de marca. O segundo de marca, então, né? O primeiro de marca mais cara. Como vocês quiserem. Pois, Cló, é maravilhoso. Perfeito. Eu amo ele de paixão. Eu acho esse modelo muito lindo. Clássico. Ele vai bem com tudo. Qualquer look. Tipo, quer ficar elegante. Tasca ele no look. Vai ficar lindo. Eu amo, amo, amo. Esses óculos aqui que eu vou falar agora para vocês. Vocês encontram em qualquer ótica, né? Eu posso... Baixo o formato aí para vocês. Eu vou deixar o link dos que eu encontrar na internet. Parecido com esses meus aqui. E esse eu acho perfeito. Ele tem várias variações de lente. E acho que agora ele tem várias variações desse arco aqui. Mas esse meu é bem antigo. Eu gosto bastante dessa lente de degradê. Eu amo o look. Eu acho que é uma lente de degradê também. Vai ser um, Cló, né? Como eu falei para vocês. O segundo óculos que eu ganhei. Esse aqui eu ganhei, na verdade, né? O segundo óculos de marca. Foi esse Dior. Não ligue para a lente dele. Estou suja, tá? Nem sei se está aparecendo na minha sujeira. Mas está podre. É o flat que eu falei para vocês. Eu sou a personagem desse modelo. Esse aqui. Ele é com essa... Com essa estampa aqui. Meio tartaruga, né? Eu amo esse tom aqui, sabe? Do branco, um beijinho com marrom. E essa lente dele é azul. Ele tem outras variações. Tem o liso aqui. Tem com a lente rosa. Tem com a lente verde. Tem várias, várias, várias variações. É uma coleção bem antiga da Dior. Acho que uns 2, 3 anos atrás. E só o problema dele é que ele é muito fácil de arranhar. Tanto aqui dentro, quanto essa lente aqui. Porque ele é espelhado, né? Ele é um álcool muito delicado. Então, tem que cuidar com isso. Mas eu acho lindo esse modelo. Bastante. Na época que eu comprei. Agora não tenho usado tanto. Mas, às vezes, eu uso. Temos mais Dior aqui. Porque, né? A pessoa é alucinada pelos óculos da Dior. Vou mostrar todos. Eu vou contando pra vocês. Então. Outro óculos da Dior que eu ganhei. Foi esse aqui. Sempre que tem o Natal, o Aniversário, alguma coisa. Não sei o que pedir. Eu peço óculos pra minha mãe. E ela me dá. Aí eu vou lá, escolho o óculos. E aí ela comprou. Esse aqui foi... Eu acho que... Eu não lembro se eu ganhei o Aniversário, o Natal. Mas eu acho que é perfeito. Ele é um óculos muito elegante. É um óculos muito chique. Você coloca no look assim. Ele dá total diferença. Dá um ar de riqueza pro look. Eu amo de paixão esse óculos. Olha isso. Eu amo, amo, amo esse óculos dele. Paixão. E ele também é um óculos mais delicado, né? Assim como todos os outros ali da Dior. Ele... A lente dentro aqui suja muito. Tipo, bastante. Não sei porquê. Porque ele não é espelhado nem nada. Mas é o... Real, acho que eles fizeram essa lente. Ele suja muito dentro. Parece tipo CD, sabe? Quando tu coloca os dedos assim. Não sei se é mais chato. Mais ou menos sem. E o último que eu tenho da Dior. É esse aqui que eu ganhei de no atual do Alice. Maravilhoso. Eu tava querendo muito esse óculos. Já tá salvado no celular. E aí eu meio que tinha desistido. Porque tava muito caro. E aí eu pensei... Ah, eu vou comer mais óculos por enquanto. E eu não sabia o que era o que eu queria que o Alice me deixe de Natal. E tava na promoção da Black Friday. Tipo, saiu por metade do preço. Então, aí a gente comprou esse óculos. Olha. Ver se não é a cara da riqueza desse óculos. Observem. Ele tem um modelo redondo também. Tem uns mais transparente. E tem uns mais transparente. E tem esse aqui com a lente espelhada, né? E foi o que eu escolhi. Porque ele é meio simples. Ó. Perfeito. Amo, amo, amo. Demais. Não usei tanto, né? Porque eu ganhei no final do ano. Então eu não usei muito ainda. Eu usei mais o outro que eu vou mostrar pra vocês depois. Que eu também ganhei de Natal na minha mãe. Mas. Ele é maravilhoso. Quero dizer. Mais e mais e mais. E aí. Tamo chegando no fim, tá? Tem só mais dois. E aí a pessoa. Tinha. Eu tinha um mil mil. Vou deixar uma foto com ele aí pra vocês. Não sei o que que aconteceu. Não sei se roubaram. Tipo, simplesmente sumiu. Não sei se eu deixei em algum lugar. Eu não sei o que aconteceu. Não sei. Sinceramente, não sei. Mas. Tipo, não sei. Sumiu. O óculos sumiu. Desapareceu. E eu não sei o que aconteceu. E aí eu ficava olhando foto. Tentando lembrar o que que tinha feito e tal. E não lembrava. Não lembrava. E aí eu desisti. Né? Tipo, passou acho que anos. E o óculos tinha sumido. E aí eu não tinha mais o que fazer, né? A não ser comprar outro. Só que tipo, eu fico muito chateada. Porque aquele óculos eu tinha comprado na promoção. Da Black Friday. Tipo, eu tinha pagado metade do preço. E aí eu não encontrava. Porque ele é uma coleção passada. Então ele não existe mais. Mas eu acho pra vender assim. E as promoções que tivessem, tinham feito, já tinha acabado. Né? No caso. Aí eu comprei outro. Que não é, não é idêntico ao meu. Tipo, ele é igual. Só que, o modelo é igual. Só que a lente do meu, eu acho que era mais roxa. Esse aqui é mais rosa, né? E aqui em cima, ele não era desse tom aqui. Ele era outro tom. Mas eu vou deixar a foto aí pra vocês. Mas eu amo, amo tanto esse óculos. Como de doar, eu uso até na chuva. Porque ele é perfeito. Tipo... Perfeito. Pra qualquer dia, assim. Tô sem maquiagem. Coloco ele. E saio... Com qualquer look, ele vai ficar top. Então é um óculos que eu gosto muito. E aí como eu perdi, eu fiquei com aquela dor no meu coração. E aí eu tive que comprar outro. E não me arrependo, porque eu já usei zilhões de vezes. Então ele nem se já se pagou, né? E por último, mas não menos importante. O mais perfeito de todos. O último que eu ganhei. Junto com aquele que eu ganhei do Alisson ali, o Dior. De Ticeline. Máscara. Perfeito. Olha isso. Olha isso. Esse sim é completamente a cara da riqueza. Maravilhoso. Maravilhoso. Eu amo os modelos da Celine. Eles têm os modelos super clássicos, versáteis e lindos, né? Apesar de eles serem mais clássicos, eles têm uma pegada diferente. Por exemplo, esse aqui é bem diferentão. E esse aqui também, que é um inspired também, é bem diferentão. Mas eles também têm os modelos mais clássicos. E é sempre as cores mais básicas. Preto, vermelho. Não é uma coisa muito cheguei. Então eu gosto bastante, porque é muito... Eu sei que ele é pitinho. E esses são meus óculos, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de conhecer a minha coleção, né? Se Deus quiser, vai aumentar. Do mesmo tempo que eu compro, eu também me desfaço. É assim que funciona, né? Assim como o nosso guarda-roupa, a gente vai tropeando o estilo, vai comprando coisas e vai se desfazendo as outras. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esquece de dar um joinha aí pra fazer uma julgação, se inscrever no canal pra quem ainda não é inscrito. Compartilha com as amigas. Me deixem sugestões aqui de vídeos que vocês querem ver aqui no meu canal. E me sigam lá no Instagram. Estão sempre compartilhando com todos os incríveis por lá. Tá bom? É isso. Beijinhos no coração. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.